Fala, fala pessoal, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Pode ser neuraminha, por favor, me responda se é neuraminha. Mas a casa, cada semana que passa, cada semana que é eliminada uma pessoa, a casa toda vira contra uma figurinha. Primeiro foi a Marília, todo mundo focou na Marília. Depois foi o Gabriel Fop, todo mundo focou no Gabriel Fop. E por aí vai, cara. Aí tivemos Christian, onde a casa toda focou no Christian. Paula, né? E ficou assim. Dessa vez, vai ser o Fred Nicasio, velho. A casa toda vai focar no Fred Nicasio pra botar ele no paredão. E é isso que tá acontecendo. Que o Alves tá conversando agora, lá na frente da piscina, naqueles banquinhos na frente da piscina, com Aline, Amanda e cara de sapato sobre o Fred Nicasio. E tá sapecando o cara. Vamos ver essa resenha, cara? Se liga nessa, meus amigos. De votar no Cris, a gente vai sair do grupo. Porque ou é um grupo ou não é. Por mais que ele esteja lá fazendo o que ele tá fazendo com a Paula, com a Bruna, ele é do grupo. Não, e outra coisa, ele falou que todo mundo sabia do grupo. Sabia, só que, porém, a gente não sabia que ele não tava levando as informações pra gente. Depois a gente ficou sabendo que ele sabia demais coisas e não contava pra nós, entendeu? Só que aí é o jogo dele. Mas aí era uma coisa pessoal, de repente. Era uma coisa pessoal dele. Enfim. Cara, a resenha é, cara. Eu queria muito que a Kay Alves ganhasse o líder, não por conta do jogo dela, mas sim pra realmente derrubar essa máscarazinha que tá sendo criada por baixo dos panos, de ficar falando mal pelas costas. Ganha o líder de uma vez, aí eu quero ver pra quem ela vai dar VIP. Possivelmente, se ela der pro Fred Nicasio, ela se queima aqui fora, porque a galera vai falar, opa, Kay, você não tá falando mal do Fred Nicasio? Agora, se vai dar VIP pro cara, pra querer fazer a boa vizinhança ali, política, pra não ser levado pro paredão, aí eu quero ver se a conta bate, meus amigos. Se Kay Alves ou Gustavo ganhar líder, eu quero ver quem eles irão colocar no VIP. Se ficar sabonetando, querendo colocar Sarah, Mávila, Fred Nicasio, Domitila, são os mais falsos de alto calibre que existem nesse BBB. Porém, se pegar o cara de sapato e tals, acho que ainda pode se pensar ali que eles podem estar jogando até que, né, estão se queimando em cada semana, beleza. Mas estão jogando, saca? Não estão querendo se esconder debaixo ali das cortinas, por assim dizer. Vamos vendo, né, gente? Kay Alves e Gustavo foram uma decepção pra mim e pra você. Comenta aí. Volto mais tarde com mais vídeo. É nóis!